Música Evo, misa je vozimo na Paklenicu. Živjela Paklenica. Kaj? Živjela Paklenica. Ej, mogli bi neku planinarsku pjesmu? A ja ne znam, ja... Ajde, na Paklenicu, na Paklenicu, na Paklenicu, noga. Meni toko voliču, a nekako da imamo misu na Paklenicu. Evo Maslenica. Evo Paklenica. Música 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 E aí E aí, nós estamos chegando na nossa equipe, que é muito bom Isso significa que o tempo é muito bom que o tempo está pagando o Saša Buneta E, por isso, eu estou amando por isso E agora é muito bom E aí, eu estou com muito bom do Borisov'o casa. E eu só preciso dizer que você me deixe. A gente fica com medo. Bem-vindo para o meu trabalho, sua primeira ajuda em não-urbanas escritas. Eu estou falando agora. Você está bem-vindo. E aí E aí E aí E aí E aí Viro, não pude ver o nome Não pude ver o nome e aí Stay tuned I thought I did everything in my life, but I always had the first time, and that's how I got the first time. I don't know if it's something very high for the beginning. I'm not going to do anything. That's all. No, no. I'm not going to do anything. I'm not going to do anything. Estreio 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 Estreio